E aí, torcida Tricolor, meus queridos amigos, como é que você está, rapaz? Olha, vamos voltar a falar dele, do Marlon, Marlinho, é, só que agora não muito do Marlon. Mas o empresário do jogador deu aquela alfinetada no Fluminense, deu aquela criticada. Vamos trazer aqui o que aconteceu e será que ele tem razão? Será que o Fluminense está certo? Será que faz sentido tudo isso? Vamos trazer também a nossa opinião e explicar direitinho todo esse contexto maluco que vive o caso Marlon, né? Que no último jogo mostrou que, de fato, tem muita qualidade e pode ser, sim, o principal lateral esquerdo do Fluminense. Mas, para isso, vai evidenciar muita coisa que talvez muitos queiram esconder, né? Muitos queiram esconder. Melhor, a pessoa não sabe falar plural, tem noção? Ah, mas antes, meu querido amigo, vou só te pedir rapidinho para se inscrever aqui no Hora do Flu, porque estamos com a nossa grande meta de alcançar 50 mil inscritos, né? Vou precisar de vocês nessa, mas estamos caminhando devagarzinho, 44 mil inscritos, quase chegando a 45. Então, bora, se inscrevam, manda para o tio, manda para a tia, cria uma conta nova... Brincadeira, não preciso fazer isso, não. Até porque não adianta, é bom pessoas que estão aqui e vão curtir o conteúdo, tá? Então, se inscrevam, deixem o like e ative o sininho tricolor também, tá? E não esqueça de deixar o gostei, deixar o like, é muito importante, ajuda muito a gente aqui. Então, clica nesse like aí e ajuda o seu amigão, beleza? E, galera, todo dia, segunda a sexta, live, bom dia, Fluminense, tá bom? Então, fica tranquilo aí que nós vamos estar sempre fazendo essas lives. E nas quintas-feiras, às sete horas, nós estamos aqui com a laranja tricolor, né? E vamos ver aí, porque é muito legal a live minha com laranja e eu particularmente gosto bastante, né? Hora do Flu com laranja é muito bom. Vamos ver se vai ter hoje. Vamos lá, galera! Acompanhe as nossas redes sociais, né? Twitter, Instagram... Isso a gente coloca sempre lá quando vai ter lives, beleza? Ai, meus amigos, vamos falar desse caso aí do Marlon que o empresário criticou o Fluminense, né? Por desvalorizar o atleta e mostrando que o Marlon, de fato, tem a sua qualidade, né? E que sim, pelo que ele falou, eu entendi que, tipo, se o Marlon joga na Europa, como é que não joga no Fluminense? E nesses casos, assim, a gente tem que dar razão para o cara, né, diretor? Como é que joga na Europa, mas não joga no Fluminense? Como o Chris Silva, né? Fazer o quê? Vamos lá, gente! Informação aqui, peguei no Netflu, vai dizer o seguinte... O empresário diz que Marlon tem mercado na Europa e faz crítica ao Fluminense. Criticou! A gente do lateral esquerdo lembra que não aproveitamento desvaloriza o jogador, beleza? Sobre esse desvalorizar o jogador aqui, tem duas vertentes, tá? Então fica até o final do vídeo que a gente vai conversar sobre ambas. Ó, abre aspas aí para o nosso querido empresário do Marlon, cujo nome não foi destacado aqui. Deixa eu ver se fala aqui. Não, não fala. Fala aí, empresário do Marlon. Não tem nenhuma conversa sobre renovação, ponto. Aqui ele já demonstra um erro grande do Fluminense, né? O Fluminense até agora não procurou o Marlon para renovar o seu contrato. Lembrando que o contrato do Marlon termina agora no fim de 2022. Em junho ele pode assinar um pré-contrato. E sabe o que é estranho, esquisito sobre isso aqui? O Samuel Xavier, que é um jogador com mais de 30 anos, é um jogador que vem muito mal no Fluminense, não consegue se firmar na lateral direita. Esse teve seu contrato renovado recentemente, tu acredita? E o melhor lateral esquerdo do Fluminense, que é o Marlon, com 24 anos, o Fluminense ainda não procurou para uma renovação. Tu deve estar se perguntando, Tiagão, quando então que a diretoria do Fluminense poderia procurar o Marlon? Eu digo para você no fim do ano passado. Quando o Marlon volta do Trabzomspor e consegue, de fato, resolver, estou quebrando tudo, resolver a nossa lateral esquerda, por que eu boto entre aspas? Porque ele pegou o finalzinho ali e foi certinho. Deu assistências, foi importante, criou chances. Então era ali que o Fluminense tinha que renovar o contrato do Marlon, mas não renovou. E o pior, contratou dois jogadores que os dois não valem um, e deixou o Marlon de terceira opção, sendo que ele terminou como titular e terminou bem a temporada passada. Eu vou ser bem sincero para vocês. Fluminense não é desde hoje que vacila com os jogadores em relação à sua utilização e meritocracia. Qual era a meritocracia aqui? Continuidade ao Marlon. Fato. Fato, não faz sentido. Ah, não, Tiago, mas como? Fluminense investiu 9 milhões no Criciúva, teve que utilizar o Criciúva. Beleza, ok? Mas erra, erra duas vezes, para ser sincero. Então é isso. O momento de renovar com o Marlon era ele em alta no ano passado, terminando bem o Campeonato Brasileiro, jogador feliz. E o que o Fluminense podia fazer? Contratar um jogador para ser reserva do Marlon. Não para substituir o Marlon. Não fez sentido isso. Só se você pegasse um lateral esquerdo absurdo. Aí não tem jeito. Aí o Marlon seria o reserva. Mas contratar o Criciúva da Moldávia e o Pineda, de 28 anos, no futebol do Equador. Aí eu que sou chato. Eu que sou contra o Antifluminense. Ainda tem que ouvir isso ainda. A favor do Fluminense é quem bate pão para essas merdas aí? Para essas atitudes horrorosas? Para essas contratações sem sentido? Com o dinheiro de um clube que não tem? Um dinheiro que tem pouco? Não faz sentido, gente. Eu sou a favor do Fluminense por falar a verdade. Para mim, quem é contra o Fluminense é quem omite isso. Vai entender, né? Mas vamos lá. Continuando aqui o que o empresário dele falou. Marlon jogou em duas ligas europeias. Em Portugal e na Turquia. E foi muito bem nas duas. Praticamente jogou 90% das partidas dos dois clubes. Então ele tem um mercado interessante na Europa. Afirma aqui o empresário dele. A janela ainda está distante. E não teve nada interessante. Mas ele tem esse mercado. Claro que ele não jogando a vitrine diminui. Isto é uma situação que o próprio Fluminense acaba desvalorizando ele, né? Isso aqui é um fato. Fluminense atualmente está desvalorizando Marlon, né? Mas existe dois pontos aqui. Me perdoa. Mas existe dois pontos aqui que precisam ser tratados, tá? O Thiago Adoro do Flu é justo. Pensa comigo. Não adianta também você dar vitrine para um jogador que não tem contrato renovado com você. Então o Fluminense, neste sentido, né? Tipo, olha, ele não tem contrato renovado comigo. Eu não vou dar vitrine. Porque é implorar para perder o jogador de graça, entendeu? Então aqui existe, sim, uma coerência. O Fluminense não dá vitrine para o Marlon porque não tem um contrato com o Marlon renovado. Quando você dá vitrine a esse jogador, você está mostrando para vários outros clubes que em junho pode assinar um pré-contrato com ele e ele ir embora de graça, tá? Mas se o Fluminense é coerente em não dar vitrine para um jogador sem contrato, também erra em não propor uma renovação de contrato com o seu melhor lateral esquerdo. Então aqui, para mim, eu vejo dois erros, né? O Fluminense precisa renovar o contrato com o Marlon. Ah, Thiago, por quê? Porque o Marlon hoje, meus amigos, é o melhor lateral esquerdo do Fluminense. Eu não estou falando que o Marlon é a grande brastepa, igual o inscrito colocou na live hoje, né? Uma consul. Não! Mas o Marlon hoje é o melhor lateral esquerdo que a gente tem, gente. É isso que você precisa entender. Perder mais um jogador de graça não faz sentido. Então o interessante é isso mesmo. Renovar o contrato com o Marlon e utilizar o Marlon. Ah, Thiago, mas isso vai evidenciar um erro no Cricilva. Fazer o quê? Fazer o quê? É o que eu continuo fazendo. Cobrando essas contratações ridículas que essa diretoria faz. E pior, de um clube que não tem dinheiro. Independente se é Mário, se é José, se é Fernando, se é Otávio, se é quem for. É contra o que faz com o dinheiro do Fluminense. Cricilva foi um investimento muito alto. Não vai ter retorno. Não vai ter retorno. Mas a gente não precisa ficar sofrendo com o Cricilva no campo porque a gente tem uma opção melhor. Se não tivesse ninguém, aí era o Cricilva mesmo. Mas já que tem o Marlon, renove o contrato com o Marlon. Tenta renovar agora. Ora, se o Marlon não quiser renovar o contrato, deixa de lado mesmo. Porque o que adianta se ele não vai estar com a gente o ano todo? Do que adianta se ele não quer renovar? Aí deixa de lado. Mas o Fluminense precisa tentar uma renovação com o Marlon. E outra. A situação está tão complicada que eu nem sei se o Marlon deve aceitar uma renovação. Porque ele vai aceitar uma renovação, sendo que a própria diretoria do Fluminense já contratou dois jogadores para a posição dele que não conseguiram substituir ele. E mesmo assim ele fica fora até de ser relacionado de vários jogos. É uma situação muito difícil que o Fluminense se colocou. E acho que precisa resolver com o mais rápido possível. Renovando, não renovando, resolvendo, não resolvendo. Precisa ser falado. Porque hoje, Marlon é sim o melhor lateral esquerdo do Fluminense. E aí, quem tem razão nessa história? Fusão ou empresário do Marlon? Será que fosse Durant, o Marlon já estaria com o seu contrato renovado? São grandes perguntas que a gente fica aqui. Beijo no seu coração, gente. Prazer enorme ter você aqui. Curta seu feriado. Mas fique ligado que no Hora do Fluminense pode surgir a qualquer momento com mais novidades para você. Beijo, gente. Fiquem todos bem. E tchau. E valeu, pessoal. Se inscreva. Siga a gente nas redes sociais. E tudo mais. Valeu.